Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos, amigos, especialmente nossos companheiros do Grupo Espírita Francisco Xavier. É com muita alegria que saudamos, nesse momento, todos os amigos que nos acompanham, esses momentos de reflexão, de prece, neste dia tão especial, quando nós comemoramos 84 anos de fundação do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Por isso que é um momento de muita alegria. É um momento de nos sentirmos envolvidos num grande fraterno abraço, estamos todos de parabéns. A nossa casa está de aniversário. São 84 anos de trabalho, 84 anos de amor, convertido em serviço, em aprendizado, quando aproveitamos a oportunidade de acolhidos sobre esse teto abençoado, desta casa que representa um campo de vibrações onde nós podemos reflexionar, fazer as nossas preces, sustentarmos uns aos outros, no melhor ânimo, desenvolvermos o sentimento de fraternidade entre nós, trabalhadores, e entre todos aqueles que comparecem, trazendo as suas esperanças, trazendo a vontade de transformar o seu destino para melhor, trazendo a sua vontade de aprender, trazendo a sua vontade de ser bem. A nossa casa está em festa. Os nossos corações estão em festa. Porque a nossa casa está em nossa alma, faz parte de nós. Não apenas a edificação, os espaços são importantes, para podermos ali desenvolver as atividades. Mas, além de tudo, temos uma identificação com esse campo de trabalho, formado há 84 anos. E sempre lembramos, quando se comemora o aniversário do grupo, daquela primeira prece, aqueles irmãos que se reuniram, e, com determinação, confiança, fé no futuro, consciência do trabalho a realizar, fundaram o nosso grupo. Aquela prece repercute por tanto tempo e nos alcança, se integra em vibrações às nossas preces. Por isso, o sentimento predominante, fundamento com a nossa alegria, é a de gratidão. De gratidão aos nossos fundadores, a todos aqueles que dedicaram o seu tempo, o seu esforço, a sua vontade, que dedicaram as suas vibrações, a sua fé, a esse trabalho que estamos dando continuidade, que nos beneficia e nos permite participar do benefício daqueles que vêm buscar em Deus as grandes respostas, as grandes forças, no caminho iluminado pela nossa doutrina espírita. Então, estamos muito alegres, muito felizes e muito gratos. Gratos aos primeiros trabalhadores, gratos a todos aqueles que vieram depois e muito gratos a todos os irmãos que sustentam esta casa, que mantêm em todos os sentidos, o sentido material e no sentido do trabalho que se realiza, a identificação com o ideal superior de evoluir aprendendo a servir, amar-nos uns aos outros e a Deus sobretudo. este ideal, a causa espírita que nos identifica, justifica, sem dúvida alguma, todo o nosso reconhecimento, toda a nossa gratidão aos companheiros de caminhada. Esses companheiros que mantêm esta obra agora neste período que atravessamos durante a pandemia, quando tivemos impedidos de atuar presencialmente, como vimos fazendo, embora tenhamos, durante todos estes dias, aplicados nossos esforços, nos unindo para podermos virtualmente chegar ao coração de cada um, de todos aqueles com quem compartilhamos estudos, preces, serviço, aprendizado. Agradecemos, portanto, a estes irmãos, que viabilizaram a reabertura da casa, porque sustentaram ela durante estes instantes tão difíceis como sustentam agora este período, porque é desafiador a do retorno às atividades presenciais, quando já podemos nos reencontrar, já podemos trocar os nossos olhares diretamente, nos envolvemos em vibrações tão intensas no trabalho de cada dia feito neste ambiente, sob o teto abençoado da nossa casa. Estamos, portanto, muito felizes, desejamos cumprimentar a todos, nos sentimos, como referimos, num grande e fraterno abraço, alcançando cada trabalhador, alcançando cada frequentador, alcançando o amigo que nos escuta pela primeira vez, neste momento, alcançando, enfim, todos aqueles que se sentem atraídos pelas claridades da doutrina espírita e se identificam com este campo de trabalho. É o Grupo Espírita Francisco Xavier. Lar abençoado que nos acolhe, escola abençoada que nos educa, oficina abençoada que nos ensina a servir, que nos mostra o caminho que o Cristo exemplifica e onde damos os passos nesse exercício de amor que consiste em cada uma das nossas atividades. Parabéns a todos nós. Muito obrigado a cada um. Muito obrigado aos nossos mentores espirituais, ao nosso patrono, Francisco Xavier. muito obrigado ao Cristo, amigo, nosso Mestre, que conduz as nossas atividades e inspira as nossas atividades com os valores que Ele nos ensina e nos exemplifica. Muito obrigado a Deus, nosso Pai, que nos permite o privilégio de termos este caminho a percorrer. muito obrigado, portanto, a todos. Muito obrigado a Deus. E vamos, então, irmãos, desenvolver as atividades programadas para este dia, quando estaremos reflexionando agora sobre um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver a lição que nos cai hoje. Temos aqui o capítulo décimo, que tem o título Bem-aventurados os que são misericordiosos. E tem onze. Não julgueis para não serem julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis a fim de não serem julgados. Por quanto serem julgados, conforme houver de julgados os outros, em pregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. E tem doze. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isso para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse, Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com uma mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus, Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu, Não, Senhor, dite-lhe Jesus, também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Géria de João, capítulo 8, versículos 3 a 11. Interrompemos aqui leitura desse texto que é seguido de comentários de Allan Kardec esclarecendo sobre este conteúdo tão rico vindo através dessa passagem que nos transportou a dois milênios, quando aqueles escribas e fariseus com má intenção, porque desejavam criar dificuldades para Jesus, trouxeram-lhe aquela mulher que tinha sido surpreendida em adultério e alegando o cumprimento da lei, alegando, portanto, fundamentos de justiça, queriam criar a dificuldade para Jesus. Se ele concordasse com a lei e definia para o caso a lapidação, o apedrejamento até a morte, ele, por certo, se aceitasse essas definições, estaria concordando com a lei, mas estaria falhando com os seus próprios ensinamentos, as suas recomendações. E se discordasse da lei, estaria, portanto, infringindo a disposição que era respeitada e prevalente, então. Jesus lhe respondeu, então, desta forma, que nos causa profunda admiração, porque ele não se insurgiu contra a lei e, afinal, a lei procurava combater o mal ela não defendia, ela condenava o adultério. Mas, a punição pelo apedrejamento obviamente não conduzia ao objetivo de procurar a verdade, mas sim a de procurar uma expressão de agressividade, mostrar os primitivos sentimentos que dominavam os escribas e fariseus, que em nome da justiça, efetivamente, estavam propondo um homicídio baseado numa lei que correspondia exatamente à visão, a visão tão simples, tão primária, tão instintiva quanto aquela que mandava que matasse por apedrejamento a mulher surpreendida em adultério. Jesus não se insurgiu contra a lei, mas definiu que atirasse a primeira pedra quem não tivesse pecado. Ele usou aquele fundamento que já residia na alma daqueles homens que, embora mal intencionados, tinham noção de justiça, pois era em nome dela que estavam propondo a Jesus a questão que apresentava. Na realidade, não buscavam a verdade, como falamos, mas estavam apenas demonstrando seus sentimentos grosseiros, a falta de visão da realidade espiritual e a ausência do senso de moralidade identificada com os valores que Jesus veio ensinar. Jesus então chamou lá no fundo de cada consciência o senso de justiça que cada um tinha e por isso não ousaram cumprir a lei que estavam pretendendo determinar, porque não te reconheceram com autoridade moral para fazê-lo. eles também eram pecadores. Eles não poderiam apedrejar aquela mulher até a morte, porque também não desejavam ser tratados desta forma pelos pecados que traziam em si e que reconheciam pelo estímulo que Jesus tinha feito chegar a cada consciência. deram-se conta, identificaram-se com o equívoco daquela mulher e por isso se retiraram. Primeiro os mais velhos, os mais vividos, talvez os mais pecadores, os mais experientes, amadurecidos, os mais amadurecidos, retiraram-se e Jesus continuou dialogando com a mulher e procurou retirar-lhe também o sentimento de culpa, porque Jesus é a renovação da vida, a justificativa para as nossas esperanças. então dirigiu-se a ela perguntando onde estão os que te condenavam. Foram-se responder a mulher, pois eu também não te condeno. Você já arrancou daquela mulher a negatividade de que ela estava envolvida para que ela pudesse desligar-se de um passado equivocado e ir buscar um destino diferente, uma vida renovada que pudesse caminhar desligada de um passado de dor na busca de um futuro pleno de realizações. E Jesus não a condenou, porque exerceu a justiça com amor. Jesus expressou a sua amorosidade e dedicou àquela mulher este ensinamento, como dedicou o ensinamento a todos aqueles escribas e fariseus que vieram malintencionados e receberam uma lição amorosa dedicada àqueles homens e dedicada a toda a humanidade como está dedicada a nós que estamos reflexionando sobre a profundidade do ensino do Cristo neste capítulo Bem-aventurados os misericordiosos. Misericórdia de uma forma simplificada é tratar os outros melhor do que rigorosamente mereceriam. É o que nós pedimos a Deus, misericórdia, quando reconhecemos os nossos erros reconhecemos que mereceríamos o castigo mas desejamos que ele seja brando por isso pedimos misericórdia ao nosso Pai pedimos a misericórdia de Deus e Jesus nos convoca para exercermos a nossa a julgarmos com amor nos ensinou não nos ensinou nos comprometemos com o erro ele não defendeu o adultério ele não se levantou contra a lei que condenava o adultério apenas identificou que aquele procedimento não estava ligado à justiça e sim a negatividade que estava no coração daqueles que precisavam combater o erro que tinham em si porque esse equívoco que traziam em si na sua consciência tirava-lhes a autoridade para exercer o julgamento que pretendiam realizar e Jesus ainda num gesto de extremo amor orienta a mulher aponta-lhe o futuro as novas possibilidades de realização plena das forças espirituais de que ela era dotada e todos somos todos somos dotados dessas forças que Deus colocou em nós e que estão em processo de educação nos caminhos da evolução e com muita qualidade este ensinamento e sermos misericordiosos mas assumimos também a responsabilidade pelos nossos passos por isso Jesus orientou aquela mulher vai-te e não tornes a pecar convenhamos que esta orientação é mais desafiadora que a própria lapidação a que ela estava sobre risco porque a lapidação iria sofrer um tempo determinado talvez algumas horas sofrimento terrível sendo apedrejado até a morte mas não pecar mais exige mais do que isso exige um despertar da consciência uma aplicação das próprias forças a orientar o destino uma responsabilidade de quem já tem um esclarecimento e que não deve recapitular os equívocos para não surpreender-se em dificuldades crescentes esta recomendação Jesus deu a mulher deu a humanidade e renova todos nós que estamos reunidos em seu nome nesta noite nos tratando por irmãos Jesus fala para nós e repete essa lição sublime pronunciada há dois milênios mas que derrama-se por sobre o mundo como uma benção e alcançamos nossos corações emocionados porque nos sentimos diante de Jesus nos oferecer as recomendações estendidas aos escribas aos fariseus àquela mulher e a estes seus filhos aqui neste ponto irmão suspendemos as nossas reflexões para nos convidarmos a participar do trabalho de preces e irradiações assim vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa quem está carente de saúde e de paz convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento em favor daqueles a quem endereçamos nossas vibrações prece para os enfermos neste momento abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas hospitais casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações Senhor pedimos alívio para estes irmãos que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar suavizando-lhes o sofrimento Senhor se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem esperanças sob a tua misericórdia infinita prece para os desencarnados pai lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor que se esclareçam se libertem de todas as perturbações reanimem-se e progridam envolvidos na força da tua amorosa proteção prece para os lares pai precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares afastando as trevas da incompreensão dos vícios do sofrimento das perturbações espirituais ajuda-nos pai a compreender que somos todos teus filhos formar uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar auxiliando-nos uns aos outros que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas prece para a paz no mundo em ti senhor está a força suprema do bem e da paz que governa o universo abençoa os dirigentes de todas as nações especialmente os do nosso país e saibam governar bem sob a tua proteção no sentido da ordem e da fraternidade universal prece de encerramento graças senhor por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos abençoa-nos seja feita a tua vontade despede-nos na tua paz assim seja campanha para a manutenção do nosso grupo participe acessando nosso site